Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula sobre escadas e nessa aula eu vou mostrar para vocês um outro modelinho muito top de como é que você pode estar fazendo o que? Inserindo suas escadas aqui no seu projeto e definindo o patamar dentro das mesmas, beleza? Então se liga, vem aqui comigo e vamos começar agora. Primeira coisa que você vai fazer é clica no menu arquitetura e em seguida, aqui arquitetura, clica na opção de escadas. Isso aqui é super fácil, você já está ligado. Em seguida você vai fazer o seguinte, você vai pegar a escada reta e vai traçar uma escada reta completamente do início ao fim. Pronto, definiu sua escada reta. E agora como é que eu vou desenhar o patamar, Diego? Deixar aí 10 segundos para vocês pensarem aí, uma segunda hipótese de fazer o patamar. Se você não conseguiu, não fica nervoso, eu vou te mostrar agora uma dica de como é que você pode fazer isso super fácil. Primeira coisa, clica na sua escadinha e vem aqui na opção de converter. Aqui é o grande detalhe, aqui é o grande pulo do gato, ela vai transformar essa escada por componente e volta para a escada por croquis, beleza? Em seguida, você vai lá na opção de editar croquis. Então dá um clique em editar croquis e agora você pode estar modelando a sua escada. Como assim, Diego? Exatamente isso, você pode estar, por exemplo, retirando alguns degraus para poder automaticamente gerar essa estrutura de patamar. Observem que quando eu retirei dois degraus, automaticamente ele mostra aqui, já foram 30 criados, faltam dois. E aí você pode estar, por exemplo, realizando aqui a inserção de mais dois elementos, usando um offset, por exemplo, beleza? Em seguida, você dá um clique em concluir e, tcharam, automaticamente ela volta para a sua estrutura original e dá um clique em concluir de novo, ela já é apresentada aí para você. Então, galerinha, esse foi mais um modelo de escadas. Observem que agora a gente fez a escada reta completamente, colocou o nosso patamar. A única alteração que teve foi na estrutura aqui do suporte da escada, que ficou um pouco diferente, até porque a gente fez um lance de uma vez. Beleza, galera? Então, espero vocês na nossa próxima aula, deixa eu ver o meu roteiro, onde a gente vai ver alguns conteúdos aí sobre pavimento tipo. Então, como a gente pode estar copiando esse pavimento tipo que ela fez no seu prédio, para em seguida estar reproduzindo os mesmos aí com os demais projetos. Beleza, galerinha? Então, espero vocês na nossa próxima aula, falando sobre pavimento tipo, para concluir esse projeto final aqui dentro do Rébito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho